Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje vamos fazer o unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic como todos os meses e hoje vamos fazer então o unboxing como sempre, excepto os meses em que por algum motivo que eu tenho salto na conta portanto o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar ora então como já vos mostrei a caixa é azul e temos então a Beauty Box temática do mês de Agosto que tem a ver com pele luminosa, refrescada, férias, hidratante, etc e então diz que é hydrated skin is happy skin, pele hidratada é pele feliz e temos então a nossa revistinha e antes de começarmos quero-vos só dizer que esta é a box temática hidratante portanto Holistic Hydration, hidratação holística e diz aqui no site da Look Fantastic que o tema é 6 produtos de beleza hidratantes para motivar, hidratar e fazer com que te sintas ótima Agosto está aqui, o tempo está quente, por isso trazemos produtos para re-hidratar a tua pele e cabelo para massajar os músculos faciais e dar às tuas unhas o mínimo necessário estar na hora de hidratar portanto temos então a Beauty Box com este tema e o Sneak Peek do mês que vem é um dos minis que virá ou um dos produtos que virá no mês que vem eu estou entusiasmadíssima a do mês que vem vai trazer um produto que eu amo da Ren, aliás é o meu produto favorito ever da Ren que é o tónico Ready, Set & Glow AHA Tónico e é o de 100ml isto vai valer 15 libras e então eu já falei deste tónico mil vezes eu adoro que isto venha na Beauty Box do mês que vem 100ml é ótimo o produto full size é 300 e tal se não me engano e tem aquele pumpzinho em cima para sair o líquido mas este pequenino é ótimo, dura imenso tempo e é um produto que eu amo aliás, eu acho que, eu já vos disse várias vezes aqui no canal que em termos de tónicos com AHAs, os Alpha Hydroxid Acids para deixarem a pele luminosa, durarem com a remuneração celular manchas, etc, é o meu tónico favorito portanto estou muito satisfeita este mês poderia calhar, esta é a panóplia de produtos que poderia calhar sendo que eu já comecei a perceber que em Portugal portanto eu acho que é um bocado por países que portanto eles dão uma panóplia imagina de 10 produtos e em Portugal vai toda a gente receber mais ou menos o mesmo pelo que eu tenho andado a perceber do vosso feedback quando há assim uma panóplia grande de produtos normalmente nós por zona recebemos mais ou menos a mesma coisa, no entanto obviamente como sempre eu quero saber em baixo nos comentários qual é que foi a vossa caixa se foi igual a minha ou se teve alguma coisa diferente mas eu sinto que normalmente é sempre a mesma coisa então esta era a panóplia de produtos que nos poderia calhar este mês temos desde Philip Kingsley uma wet brush, portanto escova um liquid lipstick de Balm uma guacha um shampoo da Sasha Juan e depois tínhamos 3 produtos de uma marca que é a Cyrene eu não devo estar a dizer isto bem ou era o Aqua Fresh Refreshing Toner ou era o Aqua Hydrating Mask ou era o Aqua Restorative High Cream um verniz cor-rosa da marca Nell Berry um produto da Allies of Skin por acaso gostava bem de receber isto já vi que não recebi gostava bem de receber este é o Allies of Skin 35% Vitamin C Perfecting Serum um sérum de vitamina C com 35% de vitamina C estou farta de ler de falar quem fala muito desta marca Allies of Skin é a Zoella eu sei, já nem a ver a Zoella, eu vejo a Zoella eu adoro a Zoella, vejo-o desde sempre Medicaid, um sérum de ácido hidrolónico intenso ou um produto da Ico London que era o Double Act que, exato, a Shadow Stick portanto, lápis stick de sombras cremosas de um lado um bronze e do outro lado um champanhe portanto, esta era a panóplia de produtos que nos poderia calhar este mês sendo que lá está eu quero saber aí embaixo nos comentários qual é que vocês receberam se receberam diferente da minha ou não e agora sim, vamos começar com os produtos deste mês agora, o primeiro produto é um produto da Medicaid vocês já sabem que eu já falei aqui da Medicaid várias vezes no canal eu já tive o Yalu B5 por acaso, eu não sei se chama Yalu B5 eu já tive o sérum de ácido hidrolónico deles o transparente e adorei também saiu numa Biri Box ou num calendário de eventos fantástico e gostei imenso tive o produto que eu mais gostei deles até hoje o Cetetra o Cetetra era um sérum de vitamina C que eu adorei foi um dos meus primeiros produtos de vitamina C e foi sem dúvida uma das texturas que eu achei mais fáceis a vitamina C normalmente às vezes há problemas com a própria da textura às vezes pode ser uma textura um bocadinho mais pesada ou mais oleosa ou até mais granulada e a vitamina C de Medicaid era excelente agora temos um produto de 8 mililitros portanto obviamente vai ser um produto deluxe normalmente o sérum está a volta dos 30 mililitros portanto vai ser quase um terço e este é o Hydrate B5 Intense portanto isto é o antigo ácido hidrolónico que eu utilizei da Medicaid era transparente e era o Hydrate portanto Hydrate com 8 este no entanto é o intenso é o Hydrate B5 Intense tem ácido hidrolónico com NMF Replenish and Boost portanto isto vai ter algum tipo de tecnologia que vai ser mais intenso não sei se isto poderá ter moléculas mais pesadas de ácido hidrolónico eu sei que há vários pesos no ácido hidrolónico mas do que isso eu não sei já estou a meter os pés pelas mãos porque há assim coisas que eu não sei muito no entanto é o valor que é que ele diz então este produto então que traz 8 mililitros e diz que vale a Medicaid é uma marca puxadota em termos de valor tem assim uns preços mais intensos e este então intenso é um produto intenso portanto vai ser mais caro isto 8 mililitros vale 17,45 e diz que o Hydrate B5 Intense inicia a produção natural de ácido hidrolónico na pele bloqueia a desua de composição e funciona em conjunto com o ácido hidrolónico para proporcionar hidratação imediata e a longo prazo para uma hidratação durante o dia todo portanto aqui o que me dá a entender é que exato aqui na revistinha diz a mesma coisa eu vou vendo eu vou complementando a informação tanto no site como na revista porque eles complementam se às vezes dizem coisas diferentes aqui lá está diz que é um ácido hidrolónico que deixa não só o ácido hidrolónico delivers imediatamente portanto deixa imediatamente a pele hidratada como ao mesmo tempo é para long term portanto uma hidratação de longa duração o dia inteiro eu vou utilizar 6 gotas tanto no rosto e no pescoço e deixar a secar até aplicar o hidratante portanto isto até me dá a sensação que se ele diz para deixar secar é porque ele até demora um bocadinho mais a absorver na pele e tudo estou muito curiosa para experimentar já sabem que eu adoro ácido hidrolónico adoro a Medicaid e estou mortinha para experimentar quando acabar o meu ácido hidrolónico da Inkey List vou experimentar este e sei que vou gostar de certeza porque lá está o próprio ácido hidrolónico da Medicaid o mais básico era incrível portanto este de certeza vai ser bom também e é o primeiro produto ora de seguida temos uma saqueta de um produto que eu estou a falar aqui no canal e o guys se vocês ainda não ouviram falar deste produto aqui no canal vocês andam vocês não andam a ver nada do que eu ponho e acho acho que é triste vocês têm que ver o que eu ponho porque isto está de trabalho ok e eu gosto do que faço e gosto que vocês gostam do que eu faço entendem? ganda nó no cérebro o meu produto favorito de cabelo ever eu acho que tipo se eu tivesse que escolher um produto de cabelo para toda a vida é que é injusto porque nós precisamos sempre de xampu e eu principalmente preciso de xampu seco um monte de coisas mas imaginem aqueles produtos que não são essenciais vá para lavar se eu tivesse que escolher um produto para o resto da minha vida isto sem dúvida que era o produto que eu escolheria isto é uma relação de pelo menos 5 anos eu até acho que 6 desde há 6 anos opa eu acho que foi no N até que eu comecei o canal eu comecei este canal em janeiro e eu acho que a primeira vez que eu experimentei isto foi numa caixinha da Look Fantastic foi logo tipo em setembro ou em outubro desse mesmo ano e ficou logo favorita e desde então eu já tive várias e já falei aqui no canal tipo 50 vezes lá está é mesmo daqueles produtos que já ouviram falar de certeza bem uma dose unitária portanto isto é eu não vou dizer deluxe são 40 mil litros ok ele diz aqui 40 mil litros embora eu acho que isto é tipo se não for dose unitária vão ser duas doses no máximo e é o Elasticizer da Philip Kinkley que é um Deep Conditioning Treatment este produto é incrível e eu acho que vocês nem sequer precisam de experimentar para comprar é daqueles produtos que eu confio para toda a gente há o mais intenso para curly hair portanto para cabelo mais encaracolado se vocês quiserem não aliás eles têm o intenso que é para cabelos grossos tem o normal que é este depois tem o mesmo para cabelo encaracolado e depois tem com cheiros eu já tive tipo o normal e já tive com vários cheiros agora tenho o de Egyptian Jasmine é um produto excelente eu amo 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 isto vai ser bom para levar para a viagem isto então é uma saqueta de 40 mil litros e vale por ser saqueta pequenina 5,45 diz que então está infundido com notas de bergamota laranja e peso suave para captar a frescura de viver à beira-mar pré-tratamento pré-shampoo se acharem de vos dizer isto vocês têm que aplicar isto com o cabelo molhado mas antes de lavarem portanto imaginem então com o cabelo seco antes de terem para o banho passem a cabeça o cabeça passem a cabeça por água tirem o excesso de água aplicam isto principalmente nos comprimentos tanto que eu vou quase até à raiz e deixem eu gosto de 20, 30 minutos até os ele diz aqui exatamente até este é adequado até para os cabelos mais finos acrescenta elasticidade daí o nome da sociedade maleabilidade volume e brilho nos cabelos reduzindo divisivelmente a quebra ao longo do tempo é mesmo passa a sério este é tipo é mesmo o produto e eu sei que quem desse lado nunca experimentou e vai experimentar agora vocês vão ficar fãs só para vos dizer que ele diz obviamente para utilizar com a shower cap isto quando vocês compram um produto full size ele traz uma touca para vocês deixarem aquilo quase a fazer um efeito de tipo estufa e ele diz para deixar em 10 a 20 minutos eu sinceramente eu gosto de pôr 20 a 30 eu sei temos que seguir as regras mas tipo não faz assim tanta diferença é excelente e diz então que os ingredientes chave são água castor oil portanto ricino óleo de ricino glicerina propylene glicol cetaril alcohol etrindimethil paba ólea europeia olive fruit portanto no caso é azeite e um monte de outras coisas que eu não consigo dizer é o segundo produto e é eu vou dizer que este é um mini portanto o primeiro Fondalex este é um mini agora de seguida temos uma guaxá este é um produto full size para quem não tem isto é um bom produto vir na caixa para quem tem como eu é tipo um bocado petitivo portanto eu vou pôr esta guaxá na claro que eles não adivinham quem é que tem ou não tal como os face rollers mas são sempre produtos bons de recebermos embora eu por acaso eu sou muito mais fã dos rollers do que da guaxá eu acho que a guaxá é um bocado óbvio que isto é ris porque é pedra mas eu acho que é um bocadinho mais bruta na pele e magoa um bocadinho mais também é suposto fazer um efeito muito mais tensor muito mais intenso do que o próprio roller o roller é só para mais para o efeito de puff este é mais tensão mas eu não sou tão fã da guaxá como sou do roller isto vai para uma giveaway para vocês esta é uma guaxá de jade portanto isto é do cristal jade e é verde por acaso a guaxá que eu tenho é de quartzo rosa pá mas é irrelevante para mim até porque eu não sou grande fã da guaxá é um produto full size e disto é que a guaxá vale 21,45€ isto obviamente vocês têm que ver eu não sou o mesmo expert e não sou grande fã da guaxá portanto eu não sou a melhor pessoa para vocês explicar como fazer isto mas metam e imaginem no google guaxá massagem e percebem mas acima de tudo eu que experimento normalmente é aqui na zona do maxilar que é para isto não cair isto tem mesmo esta esta cova aqui que entra mesmo aqui na zona do osso do maxilar e faço assim para puxar para cima depois também venho aqui e também faço aqui nesta zona também encaixa bem mas por exemplo no resto do rosto eu acho que aqui tipo fica estranho e no resto pronto sabem normalmente eu faço só assim nestas zonas portanto para levantar para cima e para ajudar a fazer tensão a minha pele fica sempre um bocado vermelha mas eu também tenho a pele um bocadinho sensível mas bem só para vos dizer que eu sou uma pessoa um bocado naba às vezes no próprio do livrete vem na página 10 as maneiras todas de se fazer a massagem com guaxá portanto tem aqui os movimentos todos que vocês têm que fazer e para que zona e o que é que cada um faz ela diz que todas as coisas que poderá fazer portanto ajudar a diminuir cicatrizes ajuda com a drenagem linfática do rosto ajuda a levantar as sobrancelhas duvidoso ajuda a amaciar linhas finas iluminar a pele a reduzir-los as zonas das olheiras acho que isto também já estão a ser um bocado extremos ajudar a refirmar a pele e ajuda com os contornos aqui sim sem dúvida e ajuda com a jaw area e o pescoço eu nunca fiz no pescoço porque acho que isto é um bocado agressivo para o pescoço mas bem tem aqui tudo isto vocês também podem ver vídeos na net e há mil reels a explicar como utilizar só para dar-vos esta informação complementar porque eu tinha esquecido completamente e estava aqui escrito mesmo encontrem a maneira como usar a guache-chá na página 10 portanto na página 10 tem o resto ok de seguida tem um produto também de Alex isto é um por acaso eu acho que isto é tipo mini isto é um shampoo da marca Sacha Juan eu acho que é Sacha Juan que se diz e este é o shampoo Ocean Mist de 50ml que vale 5,95 então isto diz que é um perfeito para cabelos sem vida transforma cabelos finos sem volume e sem vida ajuda a dar volume eles chamam-se mesmo Ocean Mist Volume Shampoo ajuda a dar peso corpo e ressalto mas sem pesar o cabelo gostaram? ajuda a dar peso ressalto sem pesar o cabelo ajuda com uma tecnologia Ocean Silk única composta com uma mistura de algas naturais que também ajuda a fortalecer e a reduzir a quebra e a nutrir e a proteger o cabelo transparente, azulado isto é bom para levar para a viagem produto Deluxe Mini normalmente os produtos de cabelo são 150 a 200ml portanto isto tem 50ml eu vou dizer que é um produto Deluxe e é o nosso quarto produto e que vale 5,95 na seguida temos o nosso segundo produto full size e é um verniz da marca Nailberry eu acho que isto é do UK não, por acaso isto é fabricado em França não, mas a marca é do UK Great Britain mas fabricado em França é um full size e a marca Nailberry e são 15ml de full size de produto marca de verniz que até tem um preço mais puxadote isto vale 16,95€ mas diz que tem uma forma é assim um rosinha bebê não sei se isto não tem nome chama-se o tom é o Candy Floss e é um breathable nail polish e então diz que a fórmula multipremiada da Loxygen usa a tecnologia patenteada para proporcionar uma manicure mais saudável cobrindo as unhas com uma luxuosa película de couro que permite a passagem de vapor através dela assegurando que a oxigenação da unha natural é respeitada é assim, para uma pessoa que neste momento está a roer as unhas há 3 meses no on-stop isto não traz grande excitação no entanto eu estou mentalizada que até ao fim deste mês eu vou deixar a roer as unhas outra vez eu tenho fase eu já vos disse mil vezes eu tenho fase em roer-me essas unhas eu comecei a roer estas unhas de novo eu estava sem as roer há que séculos voltei a roer-las numa viagem de avião que foi horrível cheio de turbulência e nunca mais parei mas agora tenho que parar porque eu estou tipo eu vou de férias vou relaxada e já vou deixar que chegue as minhas unhas e depois vou experimentar este verniz que deixa as minhas unhas respirarem gosto muito deste género de cores gosto muito deste nudes rosa bebés e é o nosso quinto produto e é o segundo produto full size ok, por fim temos um batom de bomb eu achei na verdade que isto era um batom líquido mate mas o que me está aqui a dizer é não, mas é mate é estranho porque ele aqui no próprio da aplicação diz the balm lip gloss que vale 6 euros obviamente isto é um tamanho de alex é um tamanho de 1.7 ml portanto isto à partida vai ser metade e é o meet matte hues ok, pelo nome percebe-se logo que é mate meet matte hues long lasting liquid lipstick no tom sincere sincero e então é um liquid lipstick mate introduzindo um batom líquido verdadeiramente fiel à longa duração o bálsamo matte hues esta fórmula de longa duração tem um acabamento está aqui tem um acabamento mato confortável sem compromisso estes batons líquidos de baunilha e menta colam-se aos lábios sem se sentirem poderosos oh meu Deus o cheiro é incrível é o mesmo tipo baunilha e menta ao mesmo tempo isto faz me lembrar qualquer coisa não sei o que isto faz me lembrar tipo um gelado não sei cheira muito bem gosto muito da cor é assim rosa velho é o nosso último produto vale 6 euros e é de alex e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como já deu para gostar eu gostei muito da caixa gostaria sem dúvida de ter bem, eu acho que eu acho que o lance vai servir muito bem aqui porque eu acho que toda a gente tem que experimentar este produto portanto, embora eu tenha o full size eu acho que também vai ser super útil porque eu vou levá-lo para a viagem vai ser a melhor cena de sempre eu acho que eu escolhi aqui a guaxá só porque eu não sou grande fã da guaxá e já tenho uma eu poria aqui poria aqui eu gostaria de pôr aqui o Allies of Skin Vitamin C 35% portanto, eu acho que a única coisa na verdade que eu alterava aqui seria se calhar em vez da guaxá eu quereria ter tilas no entanto eu acho que a caixa está excelente temos produto utensílios temos maquilhagem unhas skin care cabelo e cabelo outra vez portanto, eu acho que a caixa está super completa parecem muito bem os produtos e estão muito entusiasmadas para experimentar sem dúvida que o que eu estou mais entusiasmada para experimentar é este produto acho que vocês se não experimentaram o Allies of Sizer o produto tem que estar mais entusiasmados é este pois quero o vosso feedback quem já tiver experimentado este produto quero feedback aqui em baixo nos comentários no entanto se me disserem que este produto não vale nada eu vou discutir com vocês não, ok eu não vou discutir com vocês mas eu poderia ser quase advogada de Allies of Sizer porque eu adoro este produto espero que tenham gostado do vídeo e obviamente quero saber as vossas opiniões desta caixa em baixo nos comentários espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo E aí Tchau, tchau.